A pandemia é um tapa na cara, ela põe a nu muitas das nossas fragilidades. E pode servir como uma extraordinária oportunidade para que a gente repense certas questões da nossa sociedade. O Brasil vinha num processo, primeiro, num campo político de muita polarização, mas isso não é um processo de hoje. Os dados que a gente tem mostram desde o mínimo de 2013, a partir daquelas manifestações. Você tinha também, eu acho que aí é uma questão essencial de se analisar, um processo de desacordo no sistema político. O governo optou por não ter uma base consolidada no Congresso Nacional. Haviam coisas positivas acontecendo também. O Brasil deu uma alvinha de um processo de recuperação econômica. Você tinha inflação sob controle, você tem juros muito baixos, nós continuamos. Havia um cenário de relativo otimismo econômico. O Brasil entrou na pandemia como um país dividido. E entrou já ainda num processo de recuperação de uma crise econômica, com 11%, um pouco mais de desemprego. Nós entramos na crise com em torno de 100 bilhões de déficit, quer dizer, um custado de Itália. Nós demoramos para reagir. Nós já tínhamos a informação do que vinha acontecendo na China e em muitos países europeus. E nós, boa parte do país, mantivemos o carnaval. Nós nos despreocupamos, nós não reagimos com a rapidez que a crise exigia. Isso, obviamente, vem em primeiro lugar do próprio governo. O governo demorou para reagir à crise. Se é que tenha reagido, digamos assim, no tempo minimamente razoável. Mas acho que a sociedade, como um todo, também demorou para se dar conta da gravidade do problema. O Brasil escancarou as suas fragilidades como sociedade. Nós não soubemos planejar. Até hoje, nós não temos sistema de testagem de massa. Nós tínhamos uma enorme descoordenação entre o governo federal e as unidades federativas. Nós deixamos que a crise política contaminasse, a polarização política contaminasse a gestão da crise. A nossa fragilidade também, obviamente, veio a partir da percepção da enorme desigualdade brasileira. Uma das áreas onde isso surge com mais dramaticidade é a educação. O setor privado rapidamente reagiu. Então, a classe média, digamos assim, pôde manter, genericamente, seus classes médias mais ricos na escola, estudando. Não vamos perder o ano letivo. Enquanto as redes públicas, de uma maneira geral, com diferença, verdade, entre os estados, reagiu de maneira muito lenta. Voltou ao centro do debate políticas sociais inteligentes. Eu mesmo escrevi alguns artigos sobre a retomada da discussão sobre renda básica. A renda básica, que na minha visão, ela é uma política inteligente, se ela substituir serviços públicos burocráticos mais caros e ineficientes. Na minha opinião, deve ser uma renda transitória, ou seja, eu acho que o objetivo é a emancipação das pessoas. Acho que a ideia de você ter milhões de pessoas cronicamente, sistematicamente, dependendo do Estado, pessoas que têm capacidade produtiva, acho que não é uma boa ideia civilizatória, que tenham condicionalidades e que atinjam os mais pobres, tenham uma boa focalização. Um dos resultados óbvios dessa crise é o brutal avanço das tecnologias digitais, da aplicabilidade. Nós estamos testando novas formas de utilizar a tecnologia e tal para o trabalho à distância, para a comunicação entre as pessoas. Acho que isso vai deixar, inclusive, legados positivos. Acho que muita gente vai pensar duas vezes antes de entrar num avião para fazer uma agenda curta, sei lá, de Belo Horizonte para São Paulo, de Belo Horizonte para Brasília, etc. E pode ser realizada via digital. Acho que a educação vai mudar. A educação não vai migrar do espaço presencial para o espaço digital, mas novas tecnologias digitais serão incorporadas ao dia a dia das escolas, não tem nenhuma dúvida. Seja em termos de oferecimento de aulas, seja em termos de pesquisa, seja em questão de grupos, enfim, N atividades que podem ser feitas de maneira remota e que geram qualidade, aproximam as pessoas, economizam tempo, maximizam recursos. Acho que é um pouco cedo ainda para dimensionar o impacto que vai ter na história contemporânea brasileira, essa pandemia. Eu acho que, a curto prazo, obviamente, nós vamos sair endividados mais pobres, nós vamos ter uma queda de PIB de 7%. Então, nós vamos atrasar alguns anos, na minha visão, a agenda de reformas que é necessária para o país. E acho que nós temos um grande desafio político pela frente, que é produzir uma nova convergência, mínima convergência, em termos de governabilidade do país. Nós tivemos, durante esse processo, alguns cenários, alguns flashes de coisas que a sociedade precisa fazer. Então, o uso da tecnologia, mudança de hábitos, a mudança na educação, a correção da desigualdade, nossa capacidade de prever sistemicamente situações de contágio comum, como é o coronavírus. É preciso melhorar o ambiente político, é preciso dialogar, a estridência não nos leva a nada, é preciso aceitar, ouvir a ciência, mas prestar atenção nas fragilidades da própria ciência, é preciso respeitar a liberdade de opinião. O Brasil não deve abrir mão de um programa de estabilização fiscal, com foco numa economia aberta, competitiva, aberta à inovação, porque é isso que vai melhorar a nossa produtividade, é isso que vai nos fazer crescer economicamente de maneira sustentável. A minha visão é que o Estado contemporâneo vive um processo de especialização. O governo é muito bom para fazer o macro planejamento, para fazer o financiamento, para construir, obviamente, um pacto social. Essa, no fundo, é a função do Estado, definir visões estratégicas. O setor privado é muito mais eficiente na gestão na ponta. A crise talvez nos ensine, isso é uma boa lição, de sair de uma discussão tradicional de polarização ideológica. Acho que é nem mais Estado, nem necessariamente mais setor privado, e essas coisas não me parecem ser muito excludentes. Nós não estamos sabendo lidar, na minha visão, com essa democracia complexa. E com, digamos assim, este novo quadro da democracia digital, que é mais instável, mais barulhento, mais polarizado, em certa medida mais radicalizado, que não é só no Brasil. Isso é um dado hoje da democracia contemporânea. Quem espera uma democracia tranquila, digamos assim, se é possível imaginar algo como isso, no futuro não vai acontecer. Nós veremos cada vez mais um quadro de instabilidade, de barulho, enfim. As instituições precisam se adaptar a isso, a liderança precisa aprender com isso. Acho que a própria mídia precisa saber lidar com isso. O Brasil precisa de uma pactuação política. Essa é uma palavra hoje meio proibida no Brasil, nós vemos uma polarização, mas é uma palavra que precisa ser pronunciada. Em algum momento, o sistema político brasileiro vai ter que construir, não um consenso substantivo em torno de políticas públicas, ou muito menos um consenso ideológico, no sentido amplo, mas em torno das regras de convivência, das regras básicas de convivência política. É preciso estabilizar a democracia brasileira. Esse é o ponto. A democracia brasileira não pode, o tempo inteiro, estar em discussão, as regras do jogo. Essa sinalização deveria começar pelo governo federal, deveria começar pela liderança maior do país, que é a presidência da república. Mas acho que ela depende de um conserto muito mais amplo de forças e instituições. O outro caminho, que eu não desejo, é que, em meio à pandemia, você tenha uma espécie de decomposição do sistema político brasileiro. Quer dizer, aí, com consequências imprevisíveis. Nós tivemos, no ano passado, aquela enorme crise chilena, que custou dezenas de vidas, atrasou o desenvolvimento do país, colocou em xeque todo o modelo constitucional chileno. Enfim, não acho que é o caminho mais provável. Acho que o Brasil, bem ou mal, tem uma elite política capaz, num certo momento, de produzir algum nível de convergência e factuação, que eu espero que aconteça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL